Música Pera, pera, de novo Aí já tá bagunçando, vou cobrar mais caro Boa tarde pessoal Aqui nós temos o beiral da nossa laje Mas normalmente se coloca o 5 aqui, né? Aquela lata de zinco, você pede para o pessoal Eles dobram, cortam, aí colocam o zinco aqui É excepcional Só que é caro Essa batida de pedra Ele é um impermeabilizante Ele é emborrachado Ao invés de nós preferimos comprar a batida de pedra Porque nós pagamos R$ 47,00 E a gente vai fazer todo o beiral Para proteger a cabeça do tijolo, né? O pedreiro fala assim Essa beiral tem esse tijolo Chove, a água infiltra aqui E me desce a parede Nós resolvemos fazer desse jeito É tão simples e tão barato Que até mesmo um homem que não entende Ou uma mulher, por exemplo, pode estar fazendo Eu acho que você tinha que chegar mais perto Para mostrar melhor, né? Aqui na lata, né? Essa lata tem 3 litros e 600 E passando Aí passa duas mãos Faz alguma formação? Formação São duas mãos, né? Tem que esperar secar Coisa de uma hora Uma hora e pouco Já dá para passar a outra mão Dependendo do tamanho do beiral Se a pessoa for passar de uma vez É o tempo suficiente, né? Para a pessoa dar a volta Chegar e já vai ver que está Emborrachado Aí é só passar novamente Aí conforme vai vir a chuva Não vai penetrar nesse tijolo Não vai penetrar na parede Às vezes aqui em São Paulo A gente tem chuva Garoa Chuva de uma semana Direto Inclusive até os buraquinhos A gente vai pondo assim Aos poucos Ele vai tampando E vai penetrando Né? Para a água não infiltrar Essa é a primeira mão Mostra aqui Quando tem um buraquinho A gente dá uma caprichadinha Para ele fechar Simples Assim Custo baixo Rápido E é somente em cima do tijolo Dos lados não precisa passar? Nós chapiscamos, né? Por exemplo Se quiser passar pode também Se não tiver chapiscado Ou até mesmo com chapisco Pode passar Ele vai fazer Ele é muito bom Muito bom Isso daqui é excepcional Onde tem um buraquinho Você passa Ele vai tampando Vedando aquele buraquinho Depois você passa de novo Aqui por exemplo Nós fizemos O chapiscão Aqui a lateralzinha Do tijolo Se quiser passar Isso daqui não vai interferir em nada Se depois levantar uma parede aqui E ter que rebocar Não interfere em nada Cimento pega por cima normalmente É Cimento, concreto, qualquer coisa Isso E é muito rápido Coisa de dois minutos Talvez Fazemos isso daqui Nesse pedaço aqui Dois metros Dois minutos Mais ou menos Dois, três minutos Dois metros Nós fizemos Então é rápido Prático Qualquer pessoa pode estar fazendo Aqui no caso É a primeira mão Ele fica assim Depois coloca Passar a segunda mão Quarenta e sete reais Custo benefício É absurdo Absurdo De bom Bom Então essa foi a dica minuto de hoje Encerra aí pai Dá um joinha Então gente A dica minuto de hoje foi essa Se gostaram do vídeo Dá um joinha Para ajudar na divulgação do canal Se inscreva no canal Para acompanhar os próximos vídeos E não esqueça De ativar os sininhos Das notificações Para que toda vez Que nós colocarmos Um novo vídeo No canal O Youtube Avise para você Ok Obrigado por terem assistido Um beijo E até a próxima E aí E aí E aí E aí Tchau.